Salve, salve rapaziada! Mais uma vez aqui Felipe Gaspari para terminar esse curso como uma das últimas aulas e primeiro agradecer a todo mundo que participou, interagiu, agradecer também ao município de São Gonçalo através da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gonçalo pela Lei Aldir Blanc do município a gente conseguiu realizar esse projeto que já estava arquivado no papel e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Esse projeto, a intenção dele não é transformar ninguém num grande mestre sábio de tudo mas, por exemplo, direcionar uma pessoa que quer seguir uma carreira no Hip Hop e mostrar todos os caminhos que tem, pulos do gato e mostrar principalmente de pessoas que vivem da arte vivem da cultura e sobrevivem, paguem suas contas, porque é o mais importante, né? Porque tem muito curso que se vende por aí de pessoas que não têm experiência de fato não que seja necessário para fazer um bom trabalho ou ensinar nesse caso aqui a gente não é professor, mas está tentando ensinar, mas a gente vive e experimenta e tem muita gente boa que passou, lemos, muitas coisas não vou falar muito, mas também quero agradecer principalmente a você e essa é uma aula muito esperada, que todo mundo me pergunta a pergunta que eu mais recebo profissional é como que funciona o YouTube? Como que funciona a stream? Vai ser um vídeo breve, tem milhões de vídeos na internet eu vou tentar aqui passar o meu conhecimento que eu adquiri em 8 anos de produção referente às plataformas digitais, como monetizar e como funciona e vamos começar parte a parte, eu vou falando simultaneamente dos dois mas vou começar a focar principalmente no YouTube, que é minha plataforma de origem minha plataforma primária então a pergunta é ô Felipe, como monetiza no YouTube? vamos lá, hoje para monetizar no YouTube, eu já falei na aula anterior mas para monetizar no YouTube tu tem que bater algumas pequenas métricas que são 4 mil horas, mil inscritos, num determinado tempo para monetizar e a monetização padrão é o AdSense, que a gente vai falar agora que no caso é aquela propagandazinha que entra antes de um vídeo quando tem aquela propaganda, alguém está gerando conteúdo e valores e pode ser você, a partir da sua música mas nego acha, nossa é muito dinheiro, vou ficar rico com aquilo? calma, não existe lógico, milhões de pessoas que tiram muitos dinheiros consideráveis tipo 30, 50, 100 mil mas todo criador de conteúdo, normalmente no final quando está nesse patamar de tirar muito com AdSense o AdSense é um dinheiro legal mas não representa mais de 40% do orçamento porque aí já entra aquela questão de merchandagem, publicidade que eu falei na aula de como monetizar então, mas vamos falar do YouTube você já bateu essas metas e está lançando a música como que funciona? existe duas métricas, principalmente no YouTube que também se espelha um pouco no Instagram que também se espelha um pouco no Spotify vou voltar essa parte só para me lembrar e agora vamos falar de dois nomes que você que trabalha com internet vai ter que virar muito amigo e próximo desses nomes que é RPM e CPM o que é isso? RPM, reprodução por milha CPM é custo por milha você deve estar achando nossa, eu bati 100 mil views então 100 mil visualizações são monetizadas? não, negativo somente uma parte dos seus vídeos é monetizado e você somente ganha dinheiro com os vídeos que foram monetizados através da métrica dos números então a principal diferença é que o RPM ele avalia o valor que você recebe por exemplo, a cada mil reproduções independente de ser monetizado ou não então normalmente o RPM é sempre muito mais baixo que o CPM enquanto o CPM somente faz as métricas dos valores equivalentes aos vídeos que foram monetizados então quando a gente está divulgando alguma coisa na internet, no YouTube o que a gente recebe é o CPM e o que é CPM? normalmente como varia o CPM? ele varia de nicho a nicho de produto a produto e de publicidade a publicidade quando uma marca X quer posicionar para os seus clientes ele direciona aquele valor publicitário para o produto ou para as marcas que mais se agregam então tem muita diferença entre nicho por exemplo, no YouTube hoje no Brasil o maior nicho que tem é sobre mercado financeiro uma pessoa que trabalha no mercado financeiro costuma ter um CPM até acima de 3 dólares então resumindo, um CPM de 3 dólares que significaria que a cada mil visualizações com monetização você ganharia 3 dólares ah, mas é pouco é pouco, mas vamos imaginar agora você tem um vídeo e bateu 100 mil visualizações nesse vídeo e você teve uma taxa boa de monetização porque é um conteúdo que tem muito anúncio então quanto mais anúncio tem naquele produto mais a sua taxa de monetização funciona normalmente a taxa padrão de monetização é de 30 a 40% por vídeo então se você tem 100 mil views normalmente 30 a 40% que seria 30 a 40 mil views seria vídeos monetizados esses vídeos monetizados então nesse caso daria, você teria que somar o seu CPM a cada mil vamos dar um exemplo de 3 dólares a cada mil 10 mil seria 30 dólares 40 mil seria 120 dólares convertendo, daria uns 600, 700 reais como no caso de nesse caso, nesse exemplo que eu dei que é no caso de uma produção de um mercado financeiro pode ser que a taxa seja maior 60% então sim, dá pra gerar um grande valor nisso e uma coisa muito importante é que o conteúdo que você tá monetizando tem que ser seu se tiver, às vezes, um segundo que não é seu já pode automaticamente ou derrubar a sua música por causa de direitos autorais ou pegar toda a monetização e travar eu não acho justo mas o YouTube funciona assim se tiver 5 segundos seu vídeo tem 20 minutos se tiver 5 segundos com o direito de alguém essa pessoa pode reter 100% do orçamento então tem essa mentalidade esse pensamento que às vezes pode monetizar agora mas no futuro o cara dá um contra direito autoral na mão e prejudicar então avalie bem evite bem usar itens de terceiro isso é uma coisa que influenciou diretamente na indústria do rap por exemplo hoje em dia se você reparar as pessoas estão fazendo cada vez menos bits com o sample não é à toa por causa dessa contenção de direito autoral então isso acontece então preste atenção e tenha muita calma e o RPM é esse valor integral inteiro tá ligado no caso do Spotify já é um pouco diferente por quê? porque é perfil de plataforma diferente a pessoa que tá no Spotify ainda pode ir no Spotify de graça correto mas também pode ir pela monetização mas normalmente a pessoa que tá no Spotify ela é assinante do Spotify por isso que a plataforma normalmente paga um valor muito maior eu vou dar exemplos aqui bem reais avaliado no meu canal tá ligado? normalmente eu tenho um CPM um pouco baixo porque o meu CPM o meu nicho é cultura urbana não é um nicho que é altamente investido nas grandes marcas corporações e eu tenho normalmente um CPM que gira em torno de 1 dólar e 15 a menos e lembrando o CPM não é fixo ele é variável vai variar de quantas empresas estão anunciando naquele mês qual o valor do seu produto qual a capacidade do seu produto e uma métrica muito importante é a avaliação geral do vídeo quanto melhor seu vídeo for avaliado tiver uma taxa de RPA uma taxa de clique uma taxa de retenção de público que é uma das mais importantes mais valioso o seu conteúdo vai ser e vai ser considerado mais caro vai ser um produto com mais valia nesse sentido então a tua qualidade do seu produto influencia diretamente no valor do seu CPM e também lembrando que no Youtube tem um esquema que é quando você consegue fazer um vídeo que tem mais de 8 minutos você consegue liberar mais espaço de monetização em vez de ter só aquela propaganda no começo e no fim você consegue colocar 5 propagandas e aí quanto mais propaganda mais aumenta a sua taxa de propaganda vista e aumenta o seu valor financeiro então tipo assim é de praxa então hoje Felipe qual seria o conteúdo hoje na internet no Youtube que mais daria dinheiro vídeo de finança com duração entre 12 a 20 minutos seria o maior e com uma retenção alta com certeza é o carro chefe o maior do Brasil hoje o maior produto e lembra-se existe acordos com distribuidora e afins que influenciam também no seu CPM tem o acordo comercial existe também no Youtube o formato de como podemos dizer de criadores de conteúdo que são apoiados pelo Youtube e aí conseguem ter mais monetização entendeu então existe diversos padrões quando uma empresa vai divulgar alguma coisa ela pode direcionar pelo nicho deixar o próprio Google dizer qual seria o melhor lugar para propaganda ou não ou direcionar no canal então por exemplo você pode pegar uma empresa de 2000 do tá ligado botar 2000 do e direcionar todas as propagandas somente para um canal se isso acontecer é óbvio que seu CPM vai aumentar sua monetização aquele mês vai aumentar muito porque você tem um grande volume de propaganda direcionado para o seu canal existe alguns acordos que fazem com o influencer por exemplo deles fazerem alguma pequena merchandagem que tecnicamente seria de graça mas não é porque eles estão revertindo o marketing na sua empresa e aí gera no seu AdSense e monetiza direto então essas diferenças são muito importantes no caso do Spotify é um pouco diferente essas métricas em si não vale normalmente no Spotify pela criação de obra paga um valor muito mais alto vou dar um exemplo a cada mil views em média no Spotify tu vai render um dólar e meio e no Spotify conta meio com RPM então por exemplo não tem essa de monetização monetizada ou não é um valor exato ali em média vai variando pela sua música pelos seus dados retenção e afins mas normalmente no YouTube eu recebo sei lá 50 cents por cada mil visualizações enquanto no Spotify eu recebo um dólar e meio o Spotify normalmente hoje costuma pagar entre 50 a 80% ou até 120% a mais que o YouTube então por exemplo uma monetização de um milhão de views no YouTube que normalmente renderia entre 400 a 600 dólares numa média geral assim no Spotify renderia 1200 até 1500 dólares então Spotify hoje é uma rede social que nossa é incrível hoje os artistas no meio da música a maior fonte de renda digital deles são as streams e agora você está se perguntando para subir uma música no Spotify o que eu preciso primeiro ser o dono da música 100% e ter ou uma editora ou uma network para distribuir não dá para distribuir música no Spotify hoje infelizmente direto de você para o Spotify você precisa de um intermediário coisa que no YouTube já tem um sistema manual deles então você consegue não precisar diretamente de um network você pode tranquilamente fazer pelo seu Google AdSense que tem todo o formato todos os negocinhos certinho tá ligado e uma coisa que é muito importante que saber é que a sua monetização que você recebe ela sempre é dividida com a plataforma e normalmente ninguém sabe mas é muita parte que a plataforma fica no YouTube por exemplo 51% vai para o YouTube e você fica com 49% do valor publicitário o valor que chega no seu AdSense já é o valor descontado do YouTube então o YouTube ele recebe a comissão alta por estar botando aqueles anúncios que gira em torno de 51% no Spotify se eu não me engano é 47% e... ah mas isso influencia influencia pra caramba porque você poderia estar ganhando muito mais dinheiro se o YouTube fosse um pouco menos mão aberta mas também é diretriz da empresa e você está ganhando a partir daquela plataforma então é um porneiro justo eu só falaria para o YouTube botar 50-50 mas 51% é para ser o majoritário e poder tomar as decisões financeiras então não tem muito mistério é... como funciona o YouTube como funciona o Spotify todos eles são pagos o Spotify por assinatura o YouTube também pode ser por assinatura com o YouTube Red hoje o YouTube tem diversas formas diferentes de ganhar então hoje você recebe o seu AdSense que é do YouTube normal que é aquelas propagandas ou por assinatura através do YouTube Red que no caso são pessoas que pagam a mensalidade para tirar aquele anúncio e a taxa que aquela pessoa deixa para você é muito maior normalmente a monetização do YouTube Red chega até a ser o trípulo infelizmente não aderiu tanto no Brasil mas em outros lugares como Europa e Estados Unidos eu já vi relatos que o YouTube Red já chega até a ser 40% do AdSense enquanto no Brasil hoje sonha em chegar a ser 5% ou 8% e tudo isso tudo isso é diretriz e direcionamento da empresa então é muito a nego fala pergunta ah Felipe vale a pena apostar conteúdo na internet? é lógico que vale você está pegando sua renda e dolificando ela ela está valendo em dólar e infelizmente sabe como o Brasil está em relação ao dólar sua moeda está totalmente desvalorizada então você ter um dinheiro uma renda que vem através de um valor em dólar te deixa muito mais seguro em relação até as crises e problemas do Brasil e te deixa mais como podemos dizer confortável diante ao mundo todo porque o mundo todo gira em torno do dólar do euro então você vai ter um rendimento de uma moeda forte e tem mistério para monetizar? não não tem mistério mas você tem que tomar cuidado porque se você fizer muita besteira você pode tomar um strike se você ferir as diretrizes toda plataforma tem suas diretrizes e regras por exemplo você não pode postar um vídeo de terrorismo ou um vídeo falando sobre nazismo ou certas coisas no youtube então é bom você ler diretrizes porque é capaz do vídeo nem ser monetizado ou você ter bloqueado denunciado e perder o seu canal e perder também o direito de monetizar para sempre existe canais gigantes que foram abandonados na internet porque em algum momento da carreira deles eles feriram gravemente alguma diretriz e o canal não é monetizado então o que adianta ter um canal de meio milhão que não é monetizado? por questão de bobeira às vezes foi por questão de nudez ou conteúdo impróprio e aí atrapalhou todo o crescimento e a pessoa teve que criar o canal do zero então a coisa mais importante em toda plataforma em todo lugar que você for trabalhar ou for monetizar ou que envolva dinheiro é você ler com atenção compreensão carinho tá ligado? as diretrizes e as regras que vão porque aquilo ali vai influenciar a boa conduta do seu usuário e se você for um conteúdo friendly friend um criador de conteúdo no qual tiver uma valorização de conteúdo tiver respeitado pela plataforma normalmente a plataforma te indica como uma pessoa boa pra anunciar e te bota mais monetização tá ligado? no youtube tem dois padrões o padrão verdinho que é o símbolo verde que quer dizer que sua monetização tá ok e o amarelo que pode não ter monetização ou somente ter monetização de adultos quando tá no amarelinho normalmente em outras redes sociais é um problema tá? é um problema porque você monetiza muito mais baixo e agora você pergunta o que uma empresa prefere? cara, uma empresa normalmente prefere conteúdo que não tenha qualquer pauta sensível palavrão eles querem que a gente fique family friend você precisa ser isso pra viver na internet? não, não precisa vai depender do seu diretriz e seu direcionamento hoje em dia também conteúdo infantil não é mais tão monetizado mas por exemplo vou dar o exemplo do Lucas Neto ele trocou de conteúdo no começo da carreira dele de um conteúdo mais político etc e tal pra um conteúdo infantil que tem uma alta monetização de empresas e afins hoje não tem mais mas ele fez essa opção por quê? pela diretriz e o caminho que ele queria seguir ao longo da vida e formas financeiras foi super rentável pra ele e assim é muito rentável pra muita gente o que mais influencia no seu valor comercial é a retenção quanto for melhor sua avaliação pra plataforma sem quebrar as diretrizes sem ter temas como podemos dizer comprometedores mais chance e mais o YouTube vai te direcionar e mais você vai ter monetização então você tem que rever e avaliar totalmente seu conteúdo pra ver se ele é melhor monetizável ou não existe vários vídeos por exemplo vou dar um exemplo de um clipe que eu trabalhei que tem um milhão e meio mas ele é um conteúdo que é um pouco agressivo considerado pelo YouTube agressivo a monetização normalmente um clipe de um milhão e meio no YouTube gira em torno de 3 mil dólares 2 mil dólares 1.500 dólares na pior das hipóteses esse vídeo em si girou como amarelo uma taxa de 10% de avaliação então girou só 150 dólares de um trabalho que poderia ter gerado muito mais existe forma de quebrar essas regrinhas? existe várias funciona 100%? não uma hora pode se quebrar porque o YouTube é um algoritmo mas as pessoas podem ir denunciar pode vir um analista do YouTube e denunciar então quando for criar seu conteúdo analise bem com calma e pense o que vai ser a longo prazo tirando isso não tem muito mistério tá? ah, sobre agora network e adicência network normalmente cobra uma taxa e faz pagamento via PayPal fazer o adicência você vai ter que receber uma cartinha do Google localizar preencher todas as suas formas e fazer o retiro manual ele normalmente acontece ou é retido somente pode ser pago a partir de 100 dólares isso é padrão e vou englobar um pouco esse conteúdo também e adicionar que tudo que eu falei para o YouTube se resume também para o Facebook tá? o Facebook hoje é monetizado a diferença principal é que para você conseguir monetizar no YouTube ele só conta vídeos no qual a pessoa já viu a partir de um minuto então qualquer monetização tem que ter a partir de um minuto a regra para o vídeo ser monetizado tem que ser no mínimo 3 minutos de vídeo e a regra mais importante do Facebook é como monetizar dando até um conteúdo extra mas também se engloba tudo que eu falei no YouTube para monetizar no Facebook em si tu tem que bater uma meta de 60 mil minutos visualizações com mais de um minuto num tempo específico e ter no mínimo 10 mil curtidas mas sim o Facebook também dá para monetizar e monetiza até bem surpreende várias vezes hoje a gente tem que ser multiplataforma então se você puder pegar o seu trabalho e direcionar para todas as plataformas é a melhor forma que você faz o que eu mais indico e o que eu mais aconselho André tem alguma pergunta de alguém? Estamos aqui chegando na etapa final uma coisa que as pessoas gostam muito quando uma agência ou uma empresa ela não quer se colocar em posição perigosa então por exemplo até laços políticos normalmente as pessoas não querem se comprometer uma empresa em si ela não quer se comprometer com nada ela só quer lucrar e não quer se comprometer com causa está mudando um pouco mas normalmente não é assim então um conteúdo clean hoje é o que mais monetiza o que seria um conteúdo clean? um conteúdo family friend um conteúdo sem palavrão um conteúdo familiar um conteúdo de algum nicho que foi importante os nichos de hoje que são importantes e bem valorizados na internet brasileira já foi game no passado hoje não é tanto mas ainda é valorizado o game mas o principal é mercado de finança e moda feminina nossa as moda feminina o que tem de empresa que investe como a Avon milhões de empresas investem e quando gera milhões de empresas investindo no mesmo tema cria o que? cria a valorização daquele produto o teu view vai valer mais o teu CPM vai valer mais então isso varia muito 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 mas hoje se você é uma blogueira moda feminina é a maior forma de um dos melhores nichos tirando educação financeira estou perguntando aqui para quem está começando agora queria saber se tem alguma dica para começar e se existem algumas outras plataformas que você aconselharia em alternativa ao YouTube e se o YouTube ainda é a melhor forma a melhor plataforma para estar começando olha eu acredito que o YouTube seja a melhor plataforma para popularizar seu vídeo alternativa direta ao YouTube hoje não existe tiveram tentativas a alternativa que seria indireta seria a Twitch só que no caso não considero nem alternativa porque são modalidades diferentes a Twitch monetiza super bem mas ela é focada em conteúdo ao vivo e de live focada principalmente em game hoje está abrindo conteúdo para outras áreas mas normalmente a Twitch seria o principal concorrente hoje ao YouTube mas é focada em live dependendo da situação recomendaria mas é totalmente diferente então não digo que tenha similaridades nesse sentido então concorrência não tem para o YouTube infelizmente adoraria que tivesse talvez os criadores seriam mais valorizados e a dica que eu dou é perseverança e tenha um olhar estético sobre o seu conteúdo sem emoção você produziu algum conteúdo respire amanhã com calma avalie anote os pontos que você errou os pontos que você melhore lembre-se que o vídeo pode estar bom para você mas pode não estar comerciável ou bom o ritmo de produção dele para todo mundo então tente sempre englobar você pode atingir um nicho específico pode você pode crescer num nicho específico pode mas se o conteúdo estiver o mais clean possível ele consegue normalmente ser mais palpável mais digerível para outras modalidades outras pessoas que não são literalmente do seu nicho e só para constar também o CPM ele muda muito de país para país tudo que eu falei sobre CPM referência ao CPM brasileiro o americano é 5 ou 6 vezes maiores e tudo isso se altera devido a empresa a quantidade de empresas que estão investindo no mercado é lei da demanda e procura as marcas estão procurando um cliente ou um influenciador para divulgar e vice-versa mais uma pergunta perguntaram como é que você começou no youtube quando você viu que seu canal poderia ser sua fonte de renda e perguntaram também se você teve alguma estratégia no início para crescer o seu canal no início não eu fiz somente por eu acho que uma coisa muito importante tem que fazer porque você gosta e por isso que deu certo eu fiz assim fiz porque eu gostava e deu certo teve um momento que eu estava prestes a ser demitido que eu vi que o AdSense começou a girar devido a alguns acontecimentos meses anteriores e aí sim eu fui estratégico analisei o conteúdo vi o que mais rendia e consegui explorar da melhor forma quando você acerta alguma coisa tem que tomar cuidado para não virar refém daquilo mas você também mas você também pode é nesse sentido não pode virar refém daquilo mas quando você vê que algo deu certo você pode aproveitar aquele gancho para fazer crescer vamos dar um exemplo aqui canal Einerd quando estava para lançar o filme da Marvel Os Vingadores ele surfou naquele hype gigante ele aproveitou um gancho aproveitou uma notícia que estava todo mundo querendo saber e soube aproveitar então sim você vai começar a produzir conteúdo tem um padrão mas quando você vê que algum tema específico ali começou a dar uma bombada o que eu recomendo para não ser refém daquilo mas também e com força não faça virar 100% independente daquele conteúdo mas saiba surfar essa onda agradecer a todo mundo que participou dessa aula me chamo Felipe Gaspari obrigado por participar desse curso espero que tenha ajudado a dar uma direção para vocês existe milhões de conteúdos na internet mas um grande resumo é isso que eu falei e agradeço a todo mundo que acompanhou me chamo Felipe Gaspari até mais e até mais